Olá, professores, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à formação anos séries da primeira série do ensino médio. Eu vou me autodescrever ou fazer uma audiodescrição. Eu tenho os cabelos loiros, a altura do ombro, meus olhos são azuis, tenho a pele clara e estou hoje vestindo uma camisa de mangas curtas com um decote em V e o fundo dela é preto e tem algumas ramagens de cor verde, umas estampas de cor verde, tá bom? E eu sou a Márcia de Mato Sanches, professora assim como vocês, já sou aposentada, mas já atuei também como professora do Estado, concursada, sempre trabalhei com formação de professores também e leciono numa faculdade também do ensino superior. Eu tenho o mestrado em educação, sou formada em letras, especialista em língua portuguesa também e pedagoga também, tá bom? Então vamos dar início aqui, hoje a formação é da sequência de atividade dois, viu? E nós vamos aqui já compartilhar o nosso material para que possamos, então, dar início realmente a essa apresentação de hoje. Então estamos falando aqui da formação para professores, recuperação e aprofundamento, componente curricular língua portuguesa da primeira série do ensino médio e o tema é a sequência de atividade dois, volume um, ou sequências, né, de atividade dois, volume um. Então, dando prosseguimento, para que vocês possam acessar, existe, a maioria de vocês já sabem, né, que está lá na página da EFAP, tem todos os outros documentos e cadernos lá também para vocês acessarem, e aqui nós vamos falar sobre os nossos objetivos. Então, quais são os objetivos que aqui nos interessa falar agora? Vamos revisitar os aspectos teóricos relativos ao letramento e as práticas de escrita discutidos na formação de etapa de língua portuguesa, isso significa que já tem um vídeo, né, sobre essa formação de etapa, onde se aprofunda um pouquinho mais sobre essas acepções, teóricas com relação à produção textual. Depois, nós vamos relacionar o tema central, que é o letramento, às atividades propostas em uma das aulas do material do Aprender Sempre, né, nessa sequência da atividade dois, com foco nas práticas de escrita. Depois, fortalecer ações do desdobramento na TPC, sugerindo metodologia ativa com foco na organização da sala de aula. Aqui, abrindo a nossa agenda, o nosso primeiro momento da agenda, então, é revisitar esses aspectos teóricos, como já dissemos, que já foram aprofundados na formação de etapa, e que vocês devem assistir também, acho que, primeiramente, a este vídeo, para depois assistir os anos séries. Depois, no segundo momento, vamos relacionar o tema central, que é uma aula que será analisada lá do material do Aprender Sempre, com esse foco em práticas de escrita. E, por último, nós vamos fortalecer essas ações do desdobramento lá na TPC, da sua escola, que vamos sugerir, então, uma metodologia ativa, olhando para a organização da sala de aula, gestão da sala de aula. Então, estamos aqui no primeiro momento, que seria esses aspectos teóricos, e quando nós falamos em produção de texto quanto leitura, nós sabemos que é uma atividade complexa, que exige do estudante não só conhecimentos gramaticais, mas também conhecimentos cognitivos, né, que já estão, às vezes, internalizados neles, porque, de certa forma, eles também já percorreram um certo percurso escolar, porque eles estão na primeira série do ensino médio, então, é importante perceber que esse estudante deve ter dificuldades também, mas poderá evoluir e acrescentar, agora, novas, novas práticas pedagógicas, que podem, aí, ativar, né, os seus conhecimentos de mundo, aquilo que, aparentemente, eles acham que não se lembra, mas, quando, mediado pelo professor, que faz aquelas perguntas problematizadoras, ou então, que fazem algumas perguntas que levantam os conhecimentos prévios dos estudantes, eles até compreendem que eles até sabem alguma coisa, né, isso é muito importante. Então, a construção de sentidos na atividade de escrita exige muito mais do que conhecimentos linguísticos por parte dos leitores, pois eles, leitores, mobilizam estratégias para preencher lacunas e participar ativamente do ato da leitura e da escrita. Em relação à produção textual, dois fatores também contribuem para a construção de sentidos. a coesão textual, né, que são os elementos linguísticos que se articulam para dar sentido no texto, por isso que, cada vez mais, o professor, em sala de aula, utiliza textos, né, de variados gêneros, apresentando os elementos conectores, anafóricos, catafóricos, ou, então, sinonímias, né, então, vamos, assim, por substituição, quais são esses elementos que vocês podem trabalhar com o seu aluno, para que você possa ajudá-lo, né, na organização do texto dele, que ele também será autor do seu próprio texto, né, aí pensando na ideia de coerência, que é essa realização comunicativa entre interlocutores, por meio de um conjunto de fatores cognitivos, mais uma vez aqui, né, os fatores do conhecimento, essa ideia da interação, situacionalidade, sociocultural também, por isso que o estudante precisa acessar o maior número de gêneros textuais possíveis, desde os literários até os científicos, né, reportagens, jornalísticos, então, são produções que, ao ler, o aluno já vai compreendendo a sua estrutura e da forma como ele terá que escrever. Então, conforme Charoles e Fandeik, citados por Koch, essa obra de Koch, de 1999, está nas referências, lá no final do nosso trabalho aqui, então, eles dizem que não há textos incoerentes, mas eles podem estar incoerentes conforme a situação comunicativa, portanto, um texto é incoerente quando não faz sentido para os seus leitores. Então, já disse também, em outras ocasiões, que textos muito difíceis, como os jurídicos, ou também como o da área da medicina, né, são textos que têm uma certa, um certo jargão específico da profissão, né, e que nos faz, muitas vezes, não entender o texto, então, imagina que nós, que já temos um certo nível de leitura, de compreensão de textos, já temos dificuldades mediante alguns, alguns textos, né, sobre essa linguagem tão específica das carreiras, ou até mesmo aquelas bulas de remédio, né, muitas vezes nós lemos e temos que, às vezes, buscar os termos difíceis para compreender melhor, né, então, imagina para o estudante também como se processa tudo isso. Então, a compreensão da linguagem, ela se estabelece nas inter-relações sociais, um texto é um texto quando há uma interação, em Guidori Koch é que traz aí para a gente essa ideia, né, essa ideia de que o texto parado e num canto da sala, ele não tem sentido, né, ele só vai ter sentido quando houver essa interação, né, então, o diálogo que há entre o leitor e o texto, e também, de certa forma, estamos dialogando com o escritor, e esse escritor será, uma hora, o próprio aluno, o próprio estudante, e ele também precisa pensar em direcionar seu texto para que tipo de público-alvo ele vai mandar o seu texto, né, então, é um texto informal, é um texto formal, como será essa comunicação, né, então, tudo isso é só mesmo essas práticas pedagógicas que podem orientar os estudantes nesse sentido. Então, professores do ensino médio, no currículum também, né, para o currículum paulista do ensino médio, nas páginas 67 e 68, lá apresentam que as práticas de leitura e de escrita, elas permitem a ampliação do repertório do estudante, garantem o acesso à leitura e à produção dos chamados textos multissemióticos, cada vez mais, né, os textos onde constam as imagens, as ilustrações, o infográfico, são muito importantes para que esses estudantes também entendam que não é só, o texto não é feito só de palavras, né, também é construído por meio de outras imagens, de outras complexidades que existem, né, na questão da linguagem, que é a não verbal, que estabelece, então, essa compreensão do texto, isso é muito bom ser trabalhado para o estudante também, então, os textos vão extrapolar a ideia da escrita, incorporando elementos de diversas mídias e linguagens e que estão presentes em todos os componentes, não se limitando ao trabalho exclusivo da língua portuguesa ou da língua inglesa, porque você sabe que uma das, dos componentes, né, que estão apoiados aqui com a língua portuguesa, também é a língua inglesa, a educação física, né, e aí a língua portuguesa junto, então, esses eixos acabam muitas vezes sendo atribuídos, né, outros professores de outras áreas portuguesas acham que somente quem ensina a língua e a linguagem são os professores de língua inglesa quando tem que ensinar o inglês ou os professores de português quando tem que ensinar a leitura e a escrita, então, compete também aos professores de outras disciplinas também atuarem juntamente, né, até às vezes levando contribuições de textos científicos, de textos da área, ou pode ser da história, da ciência, né, então, assim, de certa forma, esse agrupamento de professores que trocam as ideias seria muito interessante também essa possibilidade. Aqui eu trago mais uma vez este quadro, né, que explica essa relação da língua portuguesa com prática social de maneira a considerar todos os eixos do componente, a língua portuguesa, ela é vista, então, como essa prática social, e foi um dos motivos, né, que levou a este primeiro bimestre a formação dessas etapas, opa, desculpa, a formação desses trabalhos que nós estamos aqui gravando com vocês, buscando aí os eixos, né, que compõem a língua portuguesa, então, no vídeo anterior nós falamos sobre leitura, hoje estamos falando sobre produção de textos, depois nós falaremos sobre a análise linguística, e talvez por última oralidade, nesse sentido, né, então, veja a riqueza que a língua portuguesa nos oferece, né, diante de toda essa complexidade que nós, como professores de língua portuguesa, também conhecemos bem esse movimento e poderíamos, muitas vezes, ajudar também aos professores de outras disciplinas, né, por isso que essas formações são importantes também. Então, aqui nós já deixamos um pouco de lado, né, essa parte mais teórica da parte, eu só acho que é importante sempre perceber essa questão da língua, né, como essa enunciação, né, discursiva, é sempre, é um eixo também, é uma acepção teórica muito voltada pelo currículo paulista, também, sobre essa visão da língua portuguesa no eixo da visão enunciativa discursiva, tá? Então, vamos aqui agora pensar na atividade específica da primeira série, nós escolhemos a aula 5, chamada Mãos à Obra, tá? E é da primeira série, do volume 1, da sequência da atividade 2. A habilidade proposta para essa aula é inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos, além de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formais, opa, desculpa, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Veja que no ensino médio amplia bastante essa questão, né, do envolvimento sociocultural, envolvendo os estudantes, né, em obras literárias, nesse contexto de ampliar o olhar, né, para as realidades fora do mundo real também, mas que possa aí fazer, sim, uma ponte também com a literatura, e assim, então, acrescentar não só o deleite, né, não só a questão de ler para se divertir, ou para se emocionar, mas para compreender também uma visão de época, como se estabelecia uma sociedade, muitas vezes até criticada pelos literatos, né, por aqueles que escreveram os poemas, ou então que escreveram obras literárias, mostrando como é que eram os bastidores, né, de uma sociedade também, muitas vezes, preconceituosa. Então, tudo isso precisa ser trabalhado com os estudantes, e, olha, não é à toa que a primeira aula chama-se Alienação, depois temos a autopsicografia, né, do Fernando Pessoa, temos leituras expressivas, que é uma parte dividida em duas partes, depois mãos à obra, que é a que nós escolhemos aqui, agora é a hora, produção também textual, na sexta aula e na sétima, e depois tem uma avaliação dessa produção também. Por que esse quadro é importante? Sempre que vocês olharem para o material do Aprender Sempre, é interessante olhar essas proposições, por quê? Você já tem um percurso aqui das aulas, e se vocês folhearem, né, bom, eu vou mostrar hoje a aula cinco, mas faz tempo que eu não vejo a primeira aula nem a segunda, então, se vocês escreverem um quadro, né, às vezes um papel, usando esses temas, e aqui eu já coloco qual é o objetivo dessa aula, qual o objetivo da segunda, e ali vou estabelecendo também o objeto, né, de conhecimento, que em cada uma delas são contemplados também, então, esse objeto de conhecimento também é importante ser tratado, né, para que vocês também conheçam bem o que está sendo discutido em cada uma dessas aulas, e aqui, então, o objetivo da aula, dessa mesma aula cinco, e o título mesmo é essa, Mãos à Obra Iniciando os Trabalhos, então, veja, isso é ainda uma prévia, né, um planejamento para que se possa, mais adiante, construir um texto com essa ideia de teatro, de uma adaptação, né, de algum texto já teatral, ou de uma obra, de uma obra literária, em que se possa ali tornar uma peça teatral, que muitas vezes os estudantes gostam muito, né, de encenar, e a partir disso eles se interessam muitas vezes pela leitura desses textos literários, né, porque eles vão ali ter que ensaiar, fazer as suas rubricas, né, para como se possa ali fazer mesmo uma peça teatral. Então, qual que é o objetivo desta aula? É estruturar o texto teatral a partir da adaptação dos textos literários escolhidos, de modo a evidenciar a apropriação da estrutura composicional do gênero textual teatro, e aí, então, tem aqui toda uma comanda, né, que eu vou ler aqui para vocês, a comanda é leia atentamente as informações a seguir, as quais serão discutidas por meio da mediação do seu professor. Texto teatral. Aqui explica um pouco o que é texto teatral. O texto teatral é óbvio, o professor, que se houver necessidade, o professor puder levar para a sala de aula trechos de peças de teatro, ou se disponibilizar de tempo, hoje tem muitas peças teatrais em vídeos também, né, até por conta da pandemia, do afastamento dos teatros, da impossibilidade, muitas vezes, de levar os estudantes para o teatro, então, existem algumas peças que são gravadas em vídeos e é muito rica, né, para que o estudante possa acessar. Então, o estudante tem que ir aqui ler, né, e discutir com a turma. O texto teatral possui a maioria dos elementos básicos de um texto narrativo, como enredo, tempo, espaço e personagens, mas não necessariamente um narrador, mas às vezes há, né, peças teatrais que existe um narrador, mas não é tão comum. Ele apresenta discurso direto e conta com a história, por meio de ações e falas das personagens que dialogam ou monologam, falam consigo mesmas, aí eu acho que é solilóquio, né, falar consigo mesma. Geralmente, o texto teatral indica, pelo nome, qual personagem falará naquele momento e intercala as falas em ações, tornando o texto mais dinâmico. Além disso, emprega uma linguagem adequada às personagens e contextos retratados e dentro de um contexto mesmo, né, de um tempo onde estava, foi escrito, muitas vezes na adaptação há uma modernização da fala. Então, às vezes, o estudante não precisa, exatamente quando vai encenar, utilizar a linguagem tão formal ou tão específica daquele período histórico em que aconteceu a obra em si, mas ele pode atualizar e trazer para o momento ato dele, né, em que ele vive, e são momentos, às vezes, humanos que também ali está na mesma dor e no mesmo sofrimento ou na mesma alegria produzida ali no enredo. Então, nós sempre vimos aqui que o texto básico, então, é o narrativo, né, esse aí é o aspecto da narração. Então, olha, as rubricas, como nós falamos, elas são importantes. Então, de acordo com o Cobra, um autor que está lá no material de apoio de vocês, né, a informação, aqui nós colocamos também, o texto dele é o teatro educativo, né, então está disponível aqui no endereço eletrônico, mas vocês têm lá no material. As rubricas no texto teatral visam descrever o que acontece em cena, é muito interessante, está entre parênteses, né, a comanda de sorrir, falar baixo, fazer um ar de triste, então tem aquelas comandas que todo ator e atriz se pauta, né, para poder estudar, para encenar. Então, essas rubricas dizem se a cena é interior ou exterior, se é dia ou noite, e especifica o local em que a cena transcorre, as rubricas interessam principalmente a equipe técnica, elas podem ser classificadas em rubrica geral, objetiva e subjetiva. A geral, ela descreve o que interessa a peça, ao ato e às cenas. É também chamada como vista, e é colocada no centro da página, logo no alto do texto, respectivo, escrito em itálico, ou em minúsculas, e colocada entre parênteses. As rubricas objetivas, elas referem-se à movimentação dos atores, descrevem os movimentos, os gestos, as posições, ou indicam o personagem que fala, o lugar, o momento, etc. Elas também são dispostas no diálogo e afetam, então, e afetam apenas a ação mais cênica, né, ou a representação do ator ou da atriz. As rubricas subjetivas interessam principalmente aos atores, descrevem os estados emocionais das personagens e o tom dos diálogos e falas, elas ficam em linhas separadas, colocadas entre parênteses e escritas em itálico. Então, veja, os estudantes tiveram acesso nas aulas anteriores, né, algumas obras literárias, foram sugeridas que eles selecionassem algumas de gosto, né, deles próprios, e aí, então, eles vão ali na escolha de uma dessas obras aí proceder, né, a essa adaptação. Então, vamos ver aqui como seria. Nessa aula, você irá planejar, então, estamos aí fazendo um projeto, né, um planejamento para estruturar, junto com a sua equipe, né, com seus colegas, sua produção textual a partir da adaptação de um texto literário, cujo gênero textual poderá ser conto de humor, mito, narrativas de enigma e de aventura ou outros, então, algumas instruções são dadas, eu chamo aqui também de roteiro, e esses roteiros ajudam bastante, né, por isso que o material do Aprender sempre, sempre, né, se usa, né, faz uso desses materiais, sobre roteiros, tanto para o estudante quanto para o professor. Então, vamos ver as etapas. Primeiro, escolher a temática que será abordada. Segundo, escolher o texto literário que julgar adequado e interessante para transformar em texto teatral. É óbvio que se deixar muito, muito livre para o estudante, muitas vezes, eles não têm esse hábito, né, então, precisa estimular, levar obras interessantes para eles, né, dependendo aí, nós estamos falando de primeira série, né, então, observar ali quais são as obras mais adequadas para esses jovens, e aí, talvez, por meio dos títulos ou de alguns, com momentos que vocês conversam com seus estudantes e ali perguntam, né, se já leram alguma obra literária, qual delas chamou atenção, e aí, por aí, vai apresentando, né, e integrando os estudantes à leitura. Então, depois de selecionar qual o público que assistirá à produção, também tem que pensar, né, criar as rubricas para a caracterização do cenário, do espaço e do tempo, marcar cada mudança de espaço no texto como uma cena, enumerar as cenas, tudo isso, né, sempre com a mediação do professor, com os grupos já formados, organizados, em sala de aula, explicitar as características físicas e psicológicas das personagens, escrever o texto e a reconfiguração da inserção, né, do discurso direto do tipo do narrador, então, são etapas extremamente importantes para serem planejadas, é claro que aqui nós vamos ler por conta do tempo, né, em tão pouco tempo, mais professor em sala de aula, tendo várias aulas, para que isso possa ser produzido e, no final, o produto será essa encenação, tá? Então, quais são os processos de planejamento, retextualização da obra literária peça teatral, no sentido que nós já tivemos aqui, né, um percurso a ser feito, primeiro foi a escolha do tema, né, e aí nós vamos retextualizar uma peça teatral a partir dessa seleção de uma obra literária, depois haverá essa ideia dos conceitos sobre que é texto teatral, então, o aluno precisa ler uma peça de teatro, né, ele tem muitas peças teatrais escritas onde o estudante pode ter contato, né, onde ele possa ali vislumbrar como são estabelecidas essas rubricas objetivas ou subjetivas, né, onde tenha também a estrutura do enredo, do tempo, das personagens, tudo isso é fundamental para o estudante. Uma terceira etapa, pensamos aí, então, no estudo sobre essas rubricas, né, mais uma vez pensando o que é, e aí, sim, cada um desses estudantes que estão dentro dos grupos, eles podem assumir papéis, né, de ator, atriz, aquele também que vai ser o diretor, aquele que vai cuidar do cenário, todos, né, podem, de certa forma, participar, eu lembro muito de, de, quando eu lecionava, e aí era para uma, uma quinta série, que os estudantes estavam em plena época de, de festas, né, e era, era uma ideia de, de, de Halloween, né, e aí acabou virando uma peça de teatro, que era a bruxa que odiava a, a primavera, e foi um texto escrito, né, a várias mãos, porque eu também estava ali mediando, e os estudantes que escreveram a peça, eles também participaram da, da parte, né, de buscar materiais, de construir as cenas de uma floresta, porque era uma bruxa que morava numa floresta, e ela odiava a primavera, e ela resgatava alguns estudantes para, né, não, não, não sufruir da beleza da natureza, então, a luta desses jovens para que se recuperasse a natureza, né, contra a bruxa, então, assim, de maneira geral, é interessante como esses estudantes se envolvem com essas, essas práticas. E depois, por último, um roteiro, né, para o planejamento, pensando na retextualização de obra literária para a peça de teatro, né, então, tudo isso é muito importante, todo esse trabalho, né, faz com que o estudante se envolva e que goste também, não só dos textos, né, do dia a dia, mas também textos literários. Vamos, então, agora apresentar para vocês a metodologia, né, que nós aqui escolhemos, não se assustem com o nome, né, design thinking já deve estar aí, de certa maneira, muito envolvido, muito frequente no dia a dia dos professores, não pense que esse design thinking, apesar desse nome em inglês, né, o thinking é pensamento e o design, ele tem várias traduções literais, pensando aí em algo que transforma numa harmonia, né, que harmoniza os ambientes, por isso que nós temos design de ambientes, nós temos, assim, essa ideia daquele que vai redesenhar, né, que vai criar um ambiente propício, né, e isso era muito usado também como estratégia, essa é uma metodologia, muito usado como estratégia de guerra nas empresas. Quem assiste aos filmes antigos, vocês muitas vezes observam que existe um mapa, né, dentro daquela questão do filme, onde eles criam estratégias, onde vão ali se proteger, onde vão atacar, então, de certa forma, essas estratégias, hoje, elas são muito mais vinculadas à tecnologia, mas antes era no papelzinho mesmo, né, usando aquelas taxinhas que se prendiam ali nos murais, então, é possível também que esse material, que existe até uma imagem, né, essa imagem, eles estão trabalhando com papéis, né, com papéis que são também conhecidos como post-its, né, que podem ser colocados e ali, então, estruturado com algo que vá auxiliar o grupo, né, está sempre centrado em pessoas, então, a tradução literal desse design, sim, pode ser o pensamento de design, o próprio Currículum Paulista também, na sua página 101, ele fala sobre um grupo de Nova York que, para criar essa metodologia do designer thinking, ele pensou muito nessa questão do mundo tecnológico, né, e ele diz que nós somos todos seres designers, né, porque nós também estamos sempre arrumando, rearranjando, e essa ideia do designer está na criatividade, na capacidade humana de transformar problemas em soluções, e é isso que eu tenho que pensar, em problemas, pensar em determinados problemas que a minha aflige, aflige a sociedade ou a minha comunidade, e aí pensar em soluções, no ensino médio parece-nos que isso já está muito a caminho, né, porque é esse movimento que faz com que esse estudante se transforme nessa questão potencial de protagonismo, né, de ele também propor soluções, porque quando ele propõe soluções, ele assume responsabilidades, então isso é importante, então é uma forma inovadora que propicia refletir e abordar problemas com foco nas resoluções, a partir de um pensamento centrado em pessoas, então agora, mais voltado para a escola, então na escola, essa metodologia, muito usada para desenvolver projetos em educação básica, ela permite o pensamento colaborativo e o desenvolvimento da empatia, características necessárias na formação e no desenvolvimento do estudante, né, quando se trabalha em equipe, essa parte empática, ela é muito necessária. Nós vamos entrar agora nos objetivos de um projeto, que eu poderia aqui sugerir, né, e serão outros, então é incentivar a autonomia, a criticidade e a criatividade em produções textuais a serem realizadas pelos estudantes, possibilitar que estudantes assumam a autoria de seus próprios textos na construção de gêneros textuais variados, por meio de pesquisas, posicionamentos críticos e de criação em busca de soluções, então todo esse roteiro tem que ser feito para o estudante ou junto com o estudante para que eles possam saber pesquisar. A maioria dos estudantes não foram ensinados a pesquisar o que é pesquisar, o que é uma palavra-chave que tem que ser colocada ali no ambiente digital ou se no livro eu tiver, eu vou usar o sumário para buscar a palavra-chave que me interessa, não dá para eu ler o livro todo, mas dá para eu ler o sumário, né, e ali verificar que página que está o tema mais importante para que eu possa ali ir direto. Desenvolver práticas de escritas significativas que extrapolem os muros da escola e contribuam para as práticas que diminuem problemas do entorno e ou do cotidiano dos estudantes, dizem, esse aqui foi um estudo de uma pesquisa, que esse projeto pode durar em torno de 10 horas, são sugestões, hein? Então, vamos pegar aqui um tema, vamos pegar o tema do próprio, da própria aula, onde nós vamos ter que discutir e selecionar, e são discutidos e selecionados pelos estudantes em sala de aula, então vamos pensar na retextualização de obras textuais, literárias, vamos definir o que é que nós vamos no final das contas apresentar, o que é que o nosso sala, os nossos estudantes irão apresentar, então vamos pensar aqui que foi a sugestão de peças teatrais, mas podia ser um jogral, poderia ser um outro tipo, né, de encenação que possa ser colocada, então a gente fez, nós fizemos aqui algumas perguntas disparadoras, né, que eu pergunto aqui o que é retextualização para o estudante, então existe uma possibilidade de dizer que é a produção escrita de um novo texto a partir de um texto base, podemos também perguntar se você reconhece que a retextualização auxilia no processo de comunicação de ideias, bem como em diversos eventos rotineiros, então espera-se que os estudantes reconheçam que a retextualização, eles já fazem, né, a retextualização quando contam notícias, quando eles leem, né, algum livro e contam também aquela história, então às vezes as notícias são lidas ou ouvidas e o tempo todo são ali retextualizadas, né, vídeo aí quem assiste o Big Brother que acaba dizendo retextualizando as cenas que viram ali na televisão no seu dia a dia, no cotidiano também, então retextualizar significa simplesmente transcrever o que foi lido, visto ou ouvido, então é uma pergunta, se pensar, a retextualização não é uma transcrição, pois é preciso que haja a interação entre os interlocutores e o contexto relatado, narrado, ou seja, ela, retextualização, deve imprimir a sensibilidade, prender a atenção do leitor e despertar o desejo de ler o texto até o final, então existem aí algumas questões que abordam, né, sobre quem conta um conto, aumenta um conto, né, e aí então é essa ideia que nós temos que pensar nesse sentido. Quando nós pensamos em design, sim, que eu deixei aqui uma trilha, né, para que vocês possam ver, a primeira ideia é a descoberta, é quando nós vamos aí definir e compreender o problema desafio, depois vem a interpretação que buscar as soluções, depois vem a ideação, é um momento até de uma prática interessante que eu posso pedir umas chuvas de ideias, por exemplo, onde os estudantes vão jogando as ideias aleatoriamente até que se construa, então, uma solução. Existe o momento da experimentação e da prototipação, que é criar o produto cultural, existe também o momento da evolução-ação, que é onde se concretizam as ideias, as soluções que foram dadas pelos estudantes. Então, aqui, dando um conceito do que é descoberta, é o momento da identificação de um problema ou do desafio proposto, os estudantes debatem acerca dos temas selecionados, trocam experiências a respeito do assunto e se preparam para as pesquisas. A interpretação é o momento de pesquisar em materiais impressos, digitais, sempre orientados pelo professor, ou, às vezes, até chegar a momentos de entrevistas, para a própria pessoas da comunidade, muitas delas também têm muitos assuntos interessantes a serem discutidos e abordados nesse sentido, então, é interessante também coletar esses dados relevantes para pensar na preparação do projeto de vocês. Então, contar a história também do povo daquela mulher que trabalha, que tem ali um momento que pode ser contado a história dela também é uma forma muito interessante de criar essas encenações. A ideação é o espaço de fala e de escuta, os estudantes apresentam ideias e propostas de solução para a temática, aí é bom orientar para que não haja nenhum problema de preconceito com as ideias que vão surgindo, sempre respeitando as opiniões do outro e sempre mediadas pelo professor. A questão da experimentação, a prototipagem, então, esse momento que o produto final vai sendo aplicado, inicialmente se aplica às vezes na sala para ver se está dando bons resultados, os ensaios, para depois, então, sim, chegar o momento que vai socializar para todos, então, aqui, no caso, se não foi a encenação, podem ser outras questões que podem ser escolhidas como esquemas, banners, catars, encenações, vídeos, entre outros. A evolução, a ação, já é o momento da exposição do trabalho, então, a partir dessas escolhas, como os alunos ali estão e vão, já ensaiaram, então, eles vão agora, sim, partir para a apresentação e, muitas vezes, seria interessante chamar as pessoas do entorno, os responsáveis pelos estudantes que possam também assistir a essas peças teatrais, se eles forem apresentar peças, né? Então, nós estamos aqui no momento já do design sim, que vão pensar aqui na parte da avaliação, então, Nogueira, ele sugere algumas formas de avaliar, sem descartar a necessidade das avaliações diagnósticas, formativas e somativas, mas pensando em observar o respeito pelo prazo e a conclusão das etapas, verificar o compromisso com as pesquisas e coletas de dados pesquisados, analisar o protótipo final com a criação de plataformas coletivas de conhecimento e proposição das soluções com clareza, coerência e objetividade, analisar a criatividade na proposição da socialização dos trabalhos, incentivar a autoavaliação dos trabalhos, dos grupos, né? Então, há muitas formas de avaliar e o professor já está habituado e pode usar as suas práticas, né? De avaliação tranquilamente nesse projeto também. Aí, professores, estamos aqui pensando no desdobramento para a TPC, então, no primeiro momento, vocês devem reunir-se com seus pares para discutir as sugestões apresentadas na formação, refletir de que maneira esses conceitos que foram tratados aqui, relativos à escrita, pode contribuir para o planejamento da sequência da atividade 2. O segundo momento pode ser que vocês selecionem, né? As aulas da sequência de atividades 2, que atendam as habilidades necessárias para a turma de vocês, analisar a possibilidade do uso da metodologia design thinking para os anos finais, articulando sempre os processos de escrita na forma interativa, de maneira que todos os estudantes possam incluir, estar incluídos, elaborar o planejamento na TPC, observando as sugestões que foram dadas aqui, né? Sempre pensando nessa ideia da transversalidade da escrita, promovendo a interação e a integração entre estudantes e vice-versa. Estamos, então, aqui, o que nós vimos nesse encontro, nós apresentamos as concepções teóricas relativas à escrita, discutimos o tema central do letramento, pensando naquela aula, né? Que nós falamos ali sobre o planejamento de uma retextualização, sugerimos aí uma proposta, né? No caso da metodologia, pensando nessa ideia da organização também da sala de aula. Aqui são algumas referências que devem ficar aqui para vocês, né? Para que vocês possam buscar depois no próprio material impresso que estará disponível para vocês. Eu vou aqui descompartilhar para me despedir aqui de vocês, agradecendo aqui aqueles que estão assistindo ao vídeo, aos intérpretes de Libras que aqui sempre nos ajudam bastante, toda a equipe aqui que nos faz, né? Que tudo funcione adequadamente para que chegue até vocês essas nossas informações e até um próximo momento. e um próximo. E aí e aí o Obrigado.